Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma aula e hoje nós vamos utilizar aqueles objetos que eu pedi na aula passada para vocês separarem, lembra? Então vamos lá? O que essa imagem representa? Veja o que o artista Robert Brandford criou. Robert Brandford diz que gosta da ideia de que as peças que compõem as suas esculturas têm uma história, um passado. Além disso, cada peça representa um ponto do tempo. Vejam que ele fez uma escultura de madeira e colou vários brinquedos. Faça a escultura de um animal, cole sobre ela o que você preferir. Vocês vão pegar na casa de vocês, brinquedos, o que vocês quiserem e vão colar na sua escultura. A nossa escultura nós vamos fazer hoje com argila. Tudo bem? Turma, essa é a minha argila. Eu quero que vocês percebam que ela é muito parecida com a massinha, ó. Molinha também, mas ela é feita de barro. Olhem. Vejam que você pode modelar com a mão e vai fazendo a sua escultura. Vocês podem fazer a cabecinha do bichinho. Façam do jeito que vocês acharem melhor. E depois, colem recicláveis, pode ser palito de sorvete, canudinho, mini-brinquedos. Façam algo parecido com o que o artista fez. Tudo bem? E depois, nos enviem imagens. Eu quero ver como ficaram as esculturas de vocês. Depois da nossa obra de arte com argila, nós vamos falar sabe do quê? Dinossauro. Vocês conhecem dinossauros? Conhecem esse? E esse? Vamos falar sobre eles? Esses extraordinários animais existiram há milhares de anos, quando os seres humanos ainda não existiam. Eles dominavam todo o planeta Terra. Havia dinossauros de todos os tamanhos, pequenos e grandes. O equinodonte tinha 60 centímetros. O Estegoceras tinha 2 metros. O maior de todos eles era o Seismossauro. Seu tamanho era igual a de 18 elefantes. Um dos mais terríveis era o Tiranossauro. Carnívoro. Ele atacava os outros dinossauros para comê-los. O Velociraptor era um terrível caçador e extremamente rápido. O Estegossauro tinha enormes espigões no dorso e uma cabeça bem pequena. O Pterodactlo foi um dos primeiros répteis voadores. Alimentava-se de peixes que ele caçava voando rente à água. O Tibodoco era um dos maiores dinossauros. Tinha 30 metros de comprimento, o que equivale a 3 ônibus em fila ou altura de um prédio. Seu pescoço era muito comprido. E ele só se alimentava de plantas. O Tricerátopo tinha 3 fortes chifres e um escudo na nuca. Ele também era herbívoro. Nunca se viu um dinossauro vivo. Apesar disso, sabemos como eles eram e como viviam graças ao estudo das pegadas, dos ossos e dos dentes que eles deixavam e que foram encontrados. Descobriram-se ovos e ninhos de dinossauros. Alguns dos ovos encontrados ainda continham o esqueleto dos seus filhotes. A palavra dinossauro significa lagarto terrível. O dinossauro era um réptil, como as serpentes e os jacarés. E como a maioria deles, os dinossauros punham ovos. Eles dominaram a Terra durante milhões de anos e depois desapareceram. Devido, talvez, a um meteorito gigante que caiu sobre o planeta. No museu, pode-se ver os esqueletos reconstituídos de alguns dinossauros. Agora, na página 30, o 3 e o 0. Junte cada dinossauro à sua mãe. Agora, vamos realizar a atividade do cabide. Nós vamos montar um brinquedo bem legal, que é um noble de dinossauro. Lá na página 30, lá no nosso material de apoio, é só vocês destacarem todos os dinossauros. Caso não consigam, façam com a tesoura. Hum, meu rasgou um pouquinho, não tem problema. Nós vamos colar. Se acontecer com vocês também, não se preocupem, que como nós vamos colar, fica tudo certinho. Pronto. Pronto. Agora, vocês separem pelas cores. Estão vendo? Barbante. Cortem um pedaço. Ou pode ser fio de lã também, não tem problema. Aqui no meio do nosso cabide, vamos dar um nozinho. Escolha uma cor que vocês quiserem começar. Não tem problema. Passem cola. Passem cola. Coloquem no barbante. E passem cola no outro também. Ó. Estão vendo que legal? Vamos fazer o outro agora. Agora. O último. Agora o último. Opa! O que sobrar do barbante, vocês cortam. Prontinho. E não esqueçam de deixar secar, tá bom? Se não, ele corre o risco de soltar. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Mas, precisa deixar secar. Olha. Estão vendo? Que legal. Vejam como ficou meu móvel. Muito legal, não é? Olha. Só balançar e brincar. Crianças, para finalizar as nossas atividades sobre os dinossauros, eu trouxe para vocês um experimento. Aqui vocês estão vendo na mesa vários dinossauros. Bexiga e temos corantes também. O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma bexiga, um dinossauro, colocá-lo aqui dentro, com umas gotinhas do corante. Caso vocês não tenham o corante, não tem problema. Coloquem o dinossauro dentro da bexiga, encham de água, amarrem e coloquem no congelador. Agora, nós vamos fazer um ovo de dinossauro. Vejam, crianças. Eu já tirei o meu ovo da bexiga, trouxe do congelador. Vocês conseguem ver o dinossauro aqui dentro? Agora, eu vou colocá-lo no ninho. E vou deixar descongelar, para que o meu dinossauro venha a nascer. Façam o mesmo na casa de vocês. Vocês vão ver que é bem legal. Página 31. Será que está tudo certo por aqui? O que precisamos fazer? Vejam as imagens. Vocês estão vendo? Na imagem 1, observem, deixaram algo cair no mar, o que pode prejudicar os peixinhos. Na 2, nós vemos um caçador pegando as araras. Na 3, cortaram a árvore. E não tem como o macaquinho subir. Na 4, o navio, olha, ele furou e está jogando querosene, algum líquido que pode matar os peixinhos. Você gostou das imagens que viu? Eu não gostei. Lá no nosso material de apoio tem imagens diferentes para mudarmos esse cenário. Vamos fazer isso? Agora que já tiramos a página, nós vamos destacar. Se vocês não conseguirem fazer dessa forma, pode utilizar a tesoura também. Vamos lá. e agora nós vamos separar e colar separem as cenas e nós vamos colar apenas esta abinha peguem a cola coloquem uma gotinha e colem prontinho agora é só deixar secar e vejam como ficou muito melhor agora o macaco tem a sua árvore as araras não estão mais sendo perseguida pelos caçadores olha o peixinho feliz porque não tem nada caindo na água o barco não está furado mais ficou muito melhor na verdade página 32 3 e o 2 chegamos a última página da nossa apostila e logo vocês estarão recebendo a nova apostila vida de todos os seres vivos precisam de cuidados continue de olho em nós continue de olho nos bichinhos que logo nós voltamos com a nova apostila beijos e até mais para a próxima aula nós vamos precisar de uma garrafinha pode ser de coca cola pode ser um um potinho de iogurte alguns feijões e durex colorido para a próxima aula nós vamos precisar de coca cola